Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo hoje os deputados Luiz Sérgio do PT e Alessandro Bolon da Rede. Reforma política. Havia uma expectativa enorme de que o Congresso aprovasse agora uma reforma política, que decidisse questões fundamentais como financiamento de campanha, se teria a possibilidade de voltar ao financiamento privado, empresarial, ou se teríamos financiamento público, ou se ficaríamos como estamos, apenas com a possibilidade de financiamento individual do eleitor ou então com o fundo partidário. Ou seja, me parece que esse tema foi, caminhou, havia expectativa de criação do fundo, havia um parecer que defendia a reserva de 0,5% da receita líquida, 3,6 bilhões para a criação do fundo, houve uma reação de alguns setores da sociedade que se indignaram diante disso, achando que não se pode tirar dinheiro da saúde, da educação, para se colocar em financiamento político, eleitoral, mas por outro lado, essas mesmas pessoas condenam o financiamento empresarial. Ou seja, se você recebe doação empresarial, é quase confundido como um ladrão. Se você está ali a serviço de uma empresa privada, quase como um empregado de uma grande empresa, de uma grande corporação. Se você também defende o financiamento público, você está querendo sangrar o orçamento para financiar a política. Qual é o caminho, qual é a solução, deputado Luiz Sérgio? Olha, no Brasil teve uma época que as pessoas diziam assim, cada cidadão tem uma seleção brasileira na cabeça. Reforma política é mais ou menos assim. Os 513 deputados, cada um tem uma proposta de reforma política na cabeça. E eu acredito que na sociedade as pessoas estão dizendo muito o que elas não querem. É preciso dizer o que nós queremos. Em primeiro lugar, a democracia é essencial. Ela é que permite a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, as pessoas de se manifestarem. Então, ela é um bem. Este bem que a democracia pode ser privatizada para que o poder econômico financie, porque quando o poder econômico financia a democracia, ele faz com que esta representação esteja a serviço dela e não do conjunto da sociedade. Então, acho importante a sociedade compreender isto. Depois, nós temos que ter clareza de que o modelo político que nós temos hoje no Brasil, ele está podre. Então, ele precisa ser adubo para que brote alguma coisa melhor do que o que nós temos aí. Então, a reforma política, ela é necessária. A observação, mais uma vez que reforço aqui, é que nós recebemos muitas sugestões dizendo, não pode ter isso, não pode ter aquilo, isso também não pode. Eu acho que nós precisamos receber mais sugestões. Do que que se quer? Primeiro, o parlamento, ele é essencial, porque ali está a voz da sociedade. Se esse parlamento é um parlamento muito ruim ou é um parlamento que poderia ser melhor, é um outro detalhe. É o parlamento que a sociedade escolheu, que a sociedade elegeu. Então, há também uma corresponsabilidade da sociedade na representação que nós temos. Agora, eu defendo que nós tenhamos um financiamento público de campanha para que as pessoas sejam financiadas pelo cidadão e esteja lá para representar o cidadão. É verdade que o valor que foi estabelecido, na meu ver, muito alto, isso indignou a população. E foi bom que a indignação mostra que a população está efetivamente participando, mas nós precisamos avançar para que desta crise possa sair uma reforma política que coloque a disputa eleitoral mais entrosada, mais próxima daquilo que a população espera da representação política. Deputado Molon, o senhor acredita que possa haver aprovação desse fundo público? Porque, francamente, as últimas informações, os últimos movimentos em Brasília, dão conta de que a questão da reforma está perdendo força, parece que vai ficar como está, quando muito vai ser aprovado aí a cláusula de barreira de 1,5% em nove estados e também o fim das coligações proporcionais com a criação da federação. Mas não se vê nada muito além disso. Não há quem defenda com muito vigor mais a aprovação do fundo público, tampouco a criação do distritão. Eu, sinceramente, tenho dúvida do que vai passar nessa reforma, Ricardo. A gente percebe uma dispersão muito grande de opiniões e uma espécie de paralisia decisória. Quer dizer, o parlamento chegou num ponto em que não se forma a maioria para nenhum dos lados. Isso tende a fazer com que o sistema permaneça como está. E como é que seria uma nova eleição dessa maneira? Uma eleição sem financiamento empresarial, sem financiamento público, sem esse fundo, apenas com fundo partidário? Isso não daria para cobrir uma despesa de uma eleição presidencial, de uma eleição de deputados? Como é que seria isso? Eu acho que nós temos... Vai favorecer o caixador de novo? Eu acho que nós temos alguns riscos e acho que o principal deles, acho que a coisa mais perigosa que existe hoje é a tentativa de se voltar ao financiamento empresarial para campanhas. Já houve manifestações, inclusive, de juízes do Supremo nessa direção. O curioso é que, quando se lançou a ideia do fundo público, logo, parece que semanas depois, já começou a brotar de novo a ideia do financiamento empresarial como uma forma de fugir do fundo público. Ou seja, as críticas veementes à criação do fundo público deram lugar a discursos de defesa na volta do financiamento empresarial, o que é, na verdade, a razão de todas as grandes polêmicas e todos os grandes escândalos do Brasil dos últimos tempos. Tem, de alguma forma, uma ligação, um envolvimento com o financiamento empresarial de campanhas políticas. Exatamente, Ricardo. Por isso seria péssimo para o Brasil que o poder econômico voltasse a ter o peso que teve e que produziu as distorções que hoje existem no parlamento. O Luiz Sérgio falou que o parlamento que existe é o parlamento que foi escolhido pela sociedade. É verdade. Mas é também o parlamento que foi escolhido pela sociedade nesse modelo de financiamento de campanha com as empresas financiando as eleições e praticamente se apropriando de forma ilícita das decisões do Congresso. Quer dizer, é muito ruim pensar em voltar a isso. Por outro lado, eu acho que algumas coisas o Congresso poderia fazer. A primeira delas, baratear as campanhas. O que é que daria para fazer para baratear as campanhas? Por uma lista prática, o que poderia ser feito? Primeiro, colocar um teto no gasto de campanha, por exemplo, para deputado federal. Não é razoável que alguém gaste 8 milhões, 7 milhões para ser candidato a deputado federal, 10 milhões? Teria que ter um teto, inclusive, de quem tem recursos, dos grandes bilionários que teriam recursos próprios e que aplicariam nisso. Porque mesmo com o financiamento pessoa física, tem um problema. Porque se um candidato tem o pai muito rico, então ele pode botar dinheiro na campanha, fazer uma grande doação legal, pelo que está permitido hoje. O que Dória fez na última eleição para si mesmo. Agora, se você tem alguém de uma comunidade, ou de um sindicato, ou de uma categoria pobre, a pessoa vai doar 50 reais, 100 reais, mas não vai poder doar 500 mil, 1 milhão, para ele eleger. Então, isso também vai distorcer a representação. Então, as pessoas costumam dizer que as crises também abrem janela de oportunidade. Se nós não aprovarmos o financiamento público de campanha para que a sociedade financie, estabeleça o limite que o Bolon aqui falou e que eu defendo também, nós vamos tornar mais igualitário o processo de disputa e teremos um parlamento mais representativo, mais próximo da sociedade. O problema é o seguinte, Ricardo, em tese, eu entendo o que o Luiz Sérgio está falando e acho que em alguns contextos isso é mais do que razoável. O problema é que o Brasil está vivendo uma profunda crise fiscal. O país não tem dinheiro para comprar remédio, botar em hospital, imposto de saúde. O buraco foi de 139 bilhões, vai chegar a 159 bilhões, com mais 20 bilhões, e parece que não vai conseguir chegar a 159. Vamos botar, vai estourar. Não vai ser 159 bilhões. Fala de 180 a 190 bilhões. Ainda que isso que o Luiz Sérgio falou seja aplicado em outros países, várias outras democracias têm financiamento público de campanha, não exclusivo, mas muito importante, nesse momento no Brasil fazer isso é muito delicado. Então o que é que o parlamento deveria fazer? Deveria cortar na própria carga. O que será destinado às eleições sairá do próprio parlamento ou da própria política. Por exemplo, aquela propaganda partidária em ano não eleitoral. Quanto é que custa aquilo para o país? Aquilo custa caro em termos de isenção de impostos para as redes de televisão. Em vez de gastar daquele jeito, vai-se usar isso para campanha. Ou seja, não tirar um centavo de saúde e educação, tirar da política para a política. Ou economizar em cargos comissionados, ou em despesas de gabinete, país afora. O parlamento tem que fazer essa conta. Porque a sociedade, nesse momento de crise, ouve o parlamento falar em tirar dinheiro de outra coisa para botar na política. No momento de mais baixa credibilidade do parlamento, a sociedade com razão não aceita. Eu vou ter que fazer o intervalo e concluir, deputado. Isso tem uma questão importante aqui colocada. Porque as pessoas assistem programa eleitoral gratuito. Pensa que aquilo é de graça? Não é. Aquilo tem um custo. Uma isenção fiscal. Esse custo, em vez de estar pagando um programa de partido, poderia estar financiando as eleições no Brasil. Vou fazer um rápido intervalo e o jogo do poder volta em um minuto.